Bom, vamos lá. Aerógrafo multifunção, eu estou imaginando que ele é um aerógrafo que você possa trocar bico e agulha com o mesmo aerógrafo para funções diferentes. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu acho que o melhor aerógrafo que existe são os aerógrafos da Iwato. No entanto, esses aerógrafos não têm nenhuma intercambiabilidade de peça. Se você compra um modelo, você não consegue usar nada de outro modelo. Então, se você comprou um aerógrafo lá, um HP-SB, que ele é 02, você quer botar um bico 03 nele? Não pode, porque ele não tem capa para botar o bico 03. Se você tem um HP-B, que é um aerógrafo que tem lá o bico 03, você quer botar ele no 02? Não pode. Então, a Iwata é assim, comprou um, é aquele. Comprou, quer outro, um pouco maior com o bico, um pouco maior, vai ter que comprar outro aerógrafo. Não tem como você comprar peça para transformar. Então, esses aerógrafos multiuso, assim, que vêm com mais peças, tem várias marcas que têm. O GAT, por exemplo, é um. O GAT, você pode comprar o GAT AG2. E se você quiser usar um bico 03, você vai e compra a sua capa, o bico e a agulha 03. Pronto, ele virou um aerógrafo 03. E se quiser fazer ele, acho que ele também tem um 04 ou 08, é o mesmo aerógrafo. Você vai comprar o copo, vai comprar bico, agulha e tal, e vai manter o mesmo corpo. Então, ele é um aerógrafo também multifunção. E tem outros lá no meu canal, lá eu tenho um vídeo falando sobre esses aerógrafos e tal. Tem várias marcas, né? Esses próprios aerógrafos da Estêula, por exemplo, o corpo básico deles é todo igual, é o mesmo. Você pode depois comprar só bico e agulha e capa, que são as três coisas que mudam. E aí você pode ir de 02 a 08, sei lá, eu acho que até um, só trocando capa, bico e agulha. Se você quer um aerógrafo de, assim, vamos dizer, de marca, que seja o mais versátil, eu acho, são os aerógrafos da Harder Stingway. Porque os aerógrafos da Harder, tudo deles é intercambiável. Qualquer, a não ser o Colane, que é um aerógrafo muito específico, que ele usa uma agulha diferente do resto da linha. Qualquer aerógrafo da Harder pode usar qualquer peça de qualquer outro aerógrafo da Harder. E você tem bico desde 0,15 até 1 milímetro, isso é o melhor. Então, você tem uma gama gigantesca. Só que é um aerógrafo que tem que trazer de fora, porque aqui no Brasil ninguém traz, né? Então, tem essa dificuldade. Esses aerógrafos que tem esse bico que é só de encaixe, o bico, em geral, ele é maior. E aí, ele é realmente mais fácil de limpar, não tem a rosca. O aperto dele é a capa contra o bico, empurrando ela contra o corpo. Então, em geral, é mais fácil. Você tá doido?